Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Slash! Eita! Curiá! 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 Ela não morre, mano! Vai tomar o duplo também! Que mulher, Whip! Tô sentindo que o bagulho vai ser louco! Nunca com esse povo! Vai! Peguei de Clark... Essa foi a estreia do Ducky King no cofre, povo. Eu achei muito da hora. Parou perto dele e subiu, não tem como. A regra é clara. Pode dar mole que os bichos são apelão mesmo. Bora, craco! Você mais D nele, povo. Não, não tem como. Puxa o bagulho, puxa. Chupa! Chupa aí, que tão tele-bogarudo. Tem que deixar o Weep pro último. É que eu jogo melhor, povo. Queria ver o Weep no KOF 15. Vixe, na vinha essa mulher que eu odeio. Não, não tem como. Vai fazer o Perry aí, tontona. Ele é muito forte do personagem, povo. Onde você vai? Onde você vai? Olé! O que você vai? O que você vai? O que você vai? Ah, é fechado! Meu Deus, é o Shoe, eu não tô sabendo? É o Shoe. É o Adelaide? Não, é o Gai. O Gai tendo, se eu não me engano, ele é do jogo Burik 1, né, gente? Jogo de Play 1 Jogo de Play 1 Jogo de Play 1 Apenas nada, as coisas. Deixa eu ver se o Hoff tem um golpe novo, galera Ah 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 O clássico, cancelada clássica O shii Ah Seveu craque aqui Igual Oh, louco Que pelas são essas, meu irmão? Não suga nada, mano Ele esquiva e agarra, bicho 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 Bora com o curaco em primeiro Não é breve, mas... Matou? Nossa senhora Ô louco Tô 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 louco E as pessoas Tô louco Tô louco Pega Engoliu o fogo e todo blue O que é isso? Vixe, lá vem, mano E vem Ela mia, é isso? Não saiu o golpe? Ela mia, ela mia, é isso? Olé! Sugada! Torcer pra pegar! Chicote nele danada! Nossa, tem que ser bem rápido aqui, hein, meu? Sai, mano! Gostei desse personagem, curti! Gato! Hummm, começou, é agora, pô! Agora que a mãe chora e o filho não vê! Ops, que o filho chora e a mãe não vê! Eu não entendi esse golpe! Nossa Senhora! Pô! Tchau! 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 Nossa senhora, você fica parada mano, parador é homem né. Subiu! O clássico 97, esquivou especial. Isso é bom hein. O clássico 97, esquivou especial. 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 Subiu, magaqui. Me tiram com o seteiro industrial no Magaqui 2019 Já pode acabar Especial, Clark Levanta, meu filho Calma, Daniel Eu acertei ainda, estou muito feliz Cara Nossa senhora, não dá não Ganhou Você não é mais o mesmo, Magaki Nossa, vocês viram tanto que isso Gol socorro do Ralf, mano É bom que ele aceitou, né povo Eu gostaria de agradecer o meu amigo Curaco Steel A Whip não fez nada Mas o Ralf só finalizou O Ralf dentro do dano de granada, moleque Hidrata-se Toma, meu irmão Bora ver a final deles agora, né Foi pra isso que nós Que eu peguei o time fechado Um dos meus times favoritos Queria ter jogado com a Leoninha Mas agora que eu fui ver que não tem ela É muito legal ver o Ralf comandando tudo por detrás, né povo Mas seria mais interessante se ele estivesse no coffee mesmo, né De maneira jogável Terremoto Como é o nome dela? É Botan O nome dela? Tudo bem oありがとうございました Tá bom? Toma Tbr Tavo T quero Tchau 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 Não sei o que aconteceu. E é isso então, povo. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, se inscreva também. Curta o vídeo. Siga o Kofo nas redes sociais. O link está na descrição. Será que eu ganhei algum personagem? Vamos ver. Ah, ganhei o Gaetendo. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve também. Curta o vídeo. Siga o Kofo nas redes sociais. O link está na descrição. Aproveita e me siga também, tá? Meu nome é Daniel. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Coro no Magaque. Área industrial nele. E ooooh. E ooooh. E ooooh.